Glória a Deus Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vai Se as tristezas desta vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai Se a jornada, se a jornada é pesada E te cansa a caminhada Segura na mão de Deus e vai Orando Orando, jejuando Confiando e confessando Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Ele é o nosso guia Nosso socorro bem presente Na hora da angústia O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor Sempre te conduzirá Segura na mão de Deus e vai Jesus Cristo prometeu Que jamais te deixará Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante Segura na mão de Deus 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 Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Amém!